A Universidade Federal da Paraíba é uma instituição de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. É a quarta melhor do Nordeste, gerando conhecimento e formando profissionais que fazem a diferença em nossa sociedade. Mas, ao invés de nos apoiar, o governo federal resolveu cortar 30% da nossa verba. Quando o governo corta da educação, nosso futuro sai do curso. Uma campanha da Universidade Federal da Paraíba.